e olha só chegou na hora de liquida mais aqui na Abinapa semana imperdível para você levar tecidos olha só 9,91 metro preço campeão a gente tá aqui nas alturas mas o preço tá lá embaixo tem suede tem chenille tem também jacar 9,91 metro preço de espuma você vai cair das pernas olha só a grande variedade que você tem de densidades e tamanhos e eles cobrem qualquer oferta você vai levar uma não duas não três placas por cem reais aqui da Abinapa você sabe você tem tudo para tapeçaria em geral tapeçaria automotiva também com preço campeão na semana de liquida mais mais imperdível ainda 165 aqui na Sergipe esperando por você corre aproveite liquida mais imperdível